Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes. Tem a situação de Ígila, jogador inclusive pode não jogar mais com a camisa do Flamengo. Eu vou explicar essa situação. A chapa esquentou para o lado do chileno, que deu mole com a diretoria do Flamengo e a diretoria do Flamengo não vai aliviar para o lateral direito. A gente vai abordar esse assunto. Tem também uma informação sobre a camisa de basquete, vai sofrer uma alteração super importante. Tem também Paulo Souza, que está mandando em direta para os jogadores nas entrevistas coletivas após as partidas. A gente vai abordar esse assunto. E também Pedro, botar um ponto final nessa história com a possível ida de Pedro para o Palmeiras. Mas antes, galera, um recado super especial para vocês. A 1xBet é a patrocinadora oficial desse vídeo. Para quem não conhece a 1xBet, é uma empresa global, bookmaker, com cooperação com o Liverpool, Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. Posso garantir, pessoal, é o mais confiável bookmaker que tem no mercado. Não tem aposta só em futebol, não. Tem esporte também na linha da 1xBet. No futebol tem campeonato carioca, tem Copa do Brasil que está chegando, tem Libertadores, Liga dos Campeões, Eliminatórios da Copa do Mundo. Tem futebol feminino, tem muita coisa lá na linha da 1xBet. Está interessado? É só clicar no link aqui do comentário fixado, se inscrever e utilizar o meu código. Utilizando o meu código, o Vene, você terá direito a depósito em dobro em seu primeiro depósito. Depositou 50, terá direito a 100, depositou 100, terá direito a 200 e assim por diante. Galera, não perca mais tempo, clica no link aí e aproveite. E também se inscreva no canal, dê o like no vídeo, ative a notificação para você não perder nada do que acontece no Flamengo. E claro, não custa nada você compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e assim o canal Vene Casagrande a crescer ainda mais. Beleza? Vamos para as informações. Vou começar sobre uma informação muito boa do basquete. O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou e a camisa do time de basquete terá duas estrelas em alusão ao bicampeonato mundial conquistado em 2014 e 2022. Então, aprovação. Então, eu tive acesso ao e-mail que o Conselho Deliberativo mandou para os sócios, dizendo o seguinte. Agradecemos aos senhores conselheiros que votaram na reunião extraordinária em regime de urgência através do voto à distância por e-mail, da qual resultou a aprovação da inclusão de duas estrelas no uniforme da equipe profissional de basquete, em substituição a uma única que fazia alusão ao título do campeonato mundial de futebol do ano de 81, tendo como objetivo prestigiar o bicampeonato mundial de basquete, títulos conquistados em 2014 e 2022. Olha isso. A votação foi concluída com a participação de 779 conselheiros, sendo 772 votaram pela aprovação e apenas 7 pela rejeição. Eu queria ouvir esses 7 que rejeitaram. Qual é o motivo para rejeitar uma atitude tão nobre como essa? E vale ressaltar que foi algo sugerido pelo atual presidente do Flamengo, o Rodolfo Landin. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro. O e-mail foi enviado agora há pouco. Antes de eu iniciar a gravação desse vídeo, eu tive acesso a esse documento. Então, parabéns aí pelo Conselho Deliberativo do Flamengo pela atitude. Galera, Pedro, vamos colocar um ponto final nessa história. O Pedro, eu vou falar aqui pela terceira vez, só aqui no canal pela terceira vez. O Pedro não vai para o Palmeiras. E outra, não tem nenhum acordo entre staff e empresários do jogador com o Palmeiras. Não tem nada disso. Não, e o Pedro não está infeliz no Flamengo. Não chega desse assunto, galera. Onde eu vou, onde eu ando, onde... Quando eu olho a rede social, tem sempre alguém me perguntando Pedro, vai deixar o Flamengo? Não, não vai, galera. Ponto final nessa história. Já deu. Outro assunto aqui, Paulo Souza. Rapaz, vou te falar, as entrevistas coletivas dele após as partidas são algo interessante, porque assim, não é normal um treinador, sobretudo o treinador brasileiro, falar o que ele fala depois dos jogos. Mesmo vencendo ontem, após o empate com o Reis, em de 2x2, empate com gosto de derrota, um gosto amargo de derrota, com direito a frango do Diego Alves, o Paulo Souza mandou indireta para os jogadores. E eu vou ler aqui o que ele disse. Vou ler na íntegra. Abre aspas. Não podemos pensar no carnaval antes de ganhar o jogo. Temos que exigir nós mesmos para fazer aquilo que estamos destinados, que é sermos superiores, fazer gols, ganhar o jogo e depois poder nos divertir. E depois ele diz o seguinte. Temos que ter fome, fome para sermos muito determinados a fazer gols. Galera, isso aí, obviamente, foi uma indireta a jogadores que, no ponto de vista dele, não está entregando ou não está tendo vontade como deveria. E, de fato, isso está acontecendo. Por quê? Isla, que bola fora do chileno. Vou contextualizar toda a história. Olha, ontem, Isla se apresentou, lá na concentração, no Ninho do Urubu, ao técnico Paulo Souza, alegando que estava tendo sintomas gripais. Beleza. O Flamengo fez exame nele para ver se ele ia testar positivo. Para aquela situação, não testou positivo, testou negativo. O Flamengo colocou ele para fazer exercícios leves. Ele correu em volta do campo. Correu cerca de 5 quilômetros em um dos campos do Ninho do Urubu. Não foi para o jogo. E o Flamengo emitiu um comunicado dizendo que ele não havia sido relacionado por conta de sintomas gripais. Eu vou ler na íntegra o que exatamente o Flamengo falou só para não ter nenhum erro de comunicação. Isla se apresentou com um quadro viral e foi vetado pelo departamento médico. Beleza. O Flamengo jogou 2x2. Ele não foi para o jogo. Ok. Horas depois do jogo, já à noite, o Isla, o próprio Isla, olha para você ver o que o jogador fez. O próprio Isla postou stories no Instagram, vídeos no Instagram, mostrando que estava em um evento noturno com a sua namorada. Se eu não me engano era a namorada dele. Ah, o Vargas, jogador do Atlético Mineiro também, estava no evento porque ele postou uma foto com o Vargas. Ele mesmo postou essa foto. O que aconteceu? Quase meia noite, o Flamengo foi e emitiu um comunicado dizendo o seguinte. Na próxima terça-feira, dia 1º de março, o atleta será devidamente advertido, tá? Multado e terá que esclarecer os relatos já passados ao departamento médico. Quem vai conversar com ele? O departamento de futebol, mais precisamente, Marcos Braz. Eu entrei em contato com o Marcos Braz, conversei com ele ontem, tá? Ontem mesmo, logo após a nota do Flamengo. Perguntei a ele, vem cá, e aí, o que vai acontecer? Ele foi e me disse o seguinte. Feneiro, vamos conversar e ouvir o que o atleta tem a dizer. Mas é inadmissível um atleta relatar algo ao departamento médico que o tire de um jogo dentro de uma boa fé e não ser verdade. Terá consequências graves. E ele repetiu, terá consequências graves. O que são essas consequências graves? Ele não falou, mas eu apurei. Existe a chance do Isla não jogar mais com a camisa do Flamengo. Por que existe essa chance? Depende do que o Isla vai falar. Nos bastidores, claramente, o Isla está desmotivado, infeliz, porque de primeira opção na lateral direita caiu para a terceira opção. Hoje, o Isla é a terceira opção na lateral direita do Flamengo. O Rodinei é a primeira, é o titular na ala direita. É um jogador que é caro mensalmente para o Flamengo. Só de carteira assinada, R$ 555 mil que o chileno ganha no Flamengo. É um jogador que não está entregando aquilo que a diretoria, a torcida, que todo mundo esperava. É um jogador que faltou com total respeito com a diretoria, com seus companheiros e com o técnico Paulo Souza. Inclusive, por falar em Paulo Souza, ele está revoltado com a atitude do Isla. Ele não gostou nem um pouco. Diria mais, se depender do Paulo Souza, o Isla não joga. Esquece. Acabou. É o começo do fim da trajetória do Isla com a camisa do Flamengo. Sejamos francos, galera. O Isla, ele ficou longe de ser um jogador à altura do Rafinha, porque ele veio para substituir o Rafinha. O Rafinha, de um dia para o outro, pediu para sair. O Flamengo foi ao mercado de uma forma urgente e contratou o Isla, que estava sem clube. O Isla, pelo Flamengo, ele tem 73 partidas e 9 assistências e 2 gols marcados. No ponto de vista da atuação, não foi nem um pouco aquilo que se esperava dele, um jogador de seleção chilena. E outra, ele tem muito mais a perder do que o Flamengo, nesse caso. Porque se ele parar de jogar de uma hora para outra, não render mais em campo, as convocações dele à seleção chilena ficam ameaçadas. E, de fato, existe a chance do Isla não jogar mais com a camisa do Flamengo. Tudo vai depender do que ele falar para o Marcos Braz. Ele vai ser multado, isso é certo. Vai ser multado. Ele vai receber um desconto no salário dele. Agora, dependendo do que ele falar, o Flamengo vai propor uma rescisão de contrato a ele, sim. E, na boa, pode ser bom para todo mundo. Para o Isla, para o Flamengo. Enfim, para o Paulo Souza, que não quer mais utilizá-lo. E é isso, galera. Então, obviamente, eu vou ficar em cima desse lance. Nessa terça-feira, o Flamengo vai se representar. A Isla vai prestar esclarecimentos. Mas vamos ver, porque o Marcos Braz prometeu consequências graves após essa bola fora do lateral direito do Isla. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado das informações. Continue acompanhando o canal Vinié Casagrande. Tamo junto. Forte abraço. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.